Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. Ah, aparentemente na parrão de rápido, hein? Para cima do Krims, ele vê o jogador que está acessando ali pela ligação, dá um primeiro disparo que não conecta para cima dos brasileiros. Entrada no bombe, que isso, Benz, já pegou primeiro o Krims, o Bob agora pega também o Henrique. No meio do bombe, a C4 já chega na liga com o Insane trazendo de volta para cima do Roy. Na marcação feita ali pela liga, 3v3, Mezzi, Pache e Krims contra Turton, Insane e City. Por aqui, tem clique na C4, Insane está disputando contra o Mezzi, aqui dá uma pedrada na cara do Exit, o Krims, vem o Insane, toma uma. Vai mais uma, Insane, vai mais uma, vai mais uma, vai mais uma. Que beleza, vamos, 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 deu tempo. Beleza, ponto do MIBR, 1x0 MIBR, amarelo. E marcação feita pela região do fundo, abertura feita pelo Krims. Nossa, que isso, não deu tempo do Krims clicar, Napa. Foi pego pelo Exit inicialmente, tem o Nícodos dentro do bombe, ainda fazendo a marcação de AWP. Rotação também de dois jogadores, chegando um para a base CT e um dentro do bombe site. Dá o segundo, que faz a marcação por ali, na abertura o Insane é pego pelo Nícodos na entrada do templo. O Roy ameaça ali fazer o avanço, vai buscando um pouco mais de pixel de abertura. Henrique finaliza o adversário, colocando agora de novo a vantagem para a equipe brasileira. Só que, o bombe da B está voltando. Um dos jogadores, o número 6 Messi, voltou. O número 8, que é o Fascher, também está rotacionando ali para a base CT. Enquanto isso, a leitura de jogo do MIBR, a estrutura de round que vem apresentando, é muito boa. Se aproxima do bombe site da B, tem agora o trabalho com o smoke do Fascher ali para fechar a visão da região do rato. E com essa smoke feita, entende o MIBR que está acontecendo, abre parte do bombe. Perfeita a leitura de jogo por aqui, o Henrique agora é eliminado, o C4 é colocado no solo, 3 contra 3. Turtle, 42 de vida dentro do bombe, a saída do BR-Nissan também para a região do rato. O equipe do MIBR tem um posicionamento interessante, resta saber se vai conseguir se favorecer disso. Turtle caiu na sequência de round, o BR-Nissan está dentro da região do rato ali, fazendo uma marcação mais fechada, mais equada, pegando o primeiro abate, se recompõe agora com o Exit caindo na sequência do BR-Nissan vai para o clique direto. O Fascher, um contra um, o Exit vai deixar o Rufus acontecer na cara dele, 3 a 1, o MIBR por aqui. Consegue o plan de C4. Ciência de jogo, proposta de jogo do MIBR diferente e melhor até o momento. O Fascher aqui achou o primeiro abate, o Nícolos pega o Tertão também na sequência de round, crava agora o Henrique por aqui, avistando ali, olhando para o rato para ver se não acha nenhum adversário, enquanto tem subida para a varanda do Exit. O round agora ficou esquisito, não ficou bom esse início para a equipe brasileira, até mesmo porque tem a K47 para ser recuperada pela equipe da Fanatic, Napa. Um início bom defensivo, o Insani avança para o janelão, ganha aqui um primeiro espaço, enquanto o Primes faz uma breve rotação nessa marcação feita pelo meio. Acho que a ideia vai ser entrar na B mesmo, para poder ali o Insani trabalhar a rotação. E é isso mesmo, o Insani ganha o pixel de abertura, o Kunz vem para cima, trazendo de volta a eliminação do Insani por aqui. A rotação é feita para dentro do grupo, jogadores fazem a marcação, o Molotov para cima do primeiro que está no rato. Um segundo jogador também marca pelo rato por ali. É um 4v2, cabeça C4 do solo aí, fechada mesmo. O Exit vai fazer o plant fechado, o Henrique faz a abertura, eliminado na sequência. Parte para cima agora do round, o Exit trabalhando no 1v4, pega o primeiro, se reposiciona no bombe, toma disparos do rato, fica com 11 de HP eliminado de costas, 3x2. Agora a execução acontece da equipe brasileira, invadindo o bombe, o Kunz está totalmente cego em cima da Molotov, 30 de HP para ele, eliminação do rato, para cima de dois jogadores. O round fica um pouco mais agressivo, fica um pouco mais rápido e o Nikodus está ali dentro do templo de AWP. Deu a cara para ele, ele errou o tiro por aqui. Beleza. O Exit na volta de 3v3, tem smoke fechando a liga, tem também ali um recuo da equipe brasileira na movimentação de dentro do bombe. E olha, prepara aqui a equipe da Fanatic, uma boa execução inicial, tá? Granadas para cima dos jogadores que marcam pelo fundo, tem o mais um pouco fechando a visão. Na caixa gorda, no Yuri, tem jogador, o Terto pega, eliminação para cima do Faixa, enquanto dentro do bombe, o Exit se mantém ali na marcação. Um disparo no meio da smoke, eliminação do Messi na volta em Zik e finaliza 4x3, MIBR. Aí gastou, né? Fez a equipe da Fanatic. Mas acho que aqui eu vou de... Eu vou de certo, viu, amarelo? Vou de... G2, Cloud9, MIBR e Fanatic. Ah, e fiquem de olho na Eternal Fire, viu? Por aqui, são 4x4, na qual provavelmente. Fiquem de olho na Eternal Fire. Ou não, não, 3v2. G2, Cloud9, MIBR e Fanatic? É. Livre. Já tem info de 2x3. Olha, a Fanatic vem para dentro do bombe, o Henrique errou o primeiro disparo, sabe que o jogador está atacando em cena, agora que foi eliminado pelo Crimson. Na volta, o Henrique errou de novo, foi eliminado pelo Crimson. Por aqui, temos um 5x4. 5x4, amarelo. E aí, na contagem, né? Tinha uma fama se tentando fazer os varados ali da região do escuro. Será que deu tempo? Deu, deu, deu. Deu tempo. Essa programação aí para a rapaziada do chat, né? O Galco falou que mesmo que ele fosse muito rápido, ele não conseguiria voltar para esse jogo do MIBR, nem para o primeiro dia de Pro League. Deixa eu ver aqui. Ele foi para os Estados Unidos. E aí... A volta dele provavelmente amanhã, tá, galera? Para os jogos aí da Pro League. Exatamente. E para quem não sabe, demora um pouco para chegar mesmo, porque segundo informações, segundo documentos antigos, um Zeppelin só alcança 110 km por hora, tá? Então demora mesmo para chegar. Será que o Galco mandou algum ofício também? Que ele ia, né? Sobrevoar a sola americana, né? Tem que tomar cuidado. Exatamente. E aí, o Galco é... Exatamente. O Mr. Alguma Coisa, que eu não estou conseguindo ver o nome, que é muito grande. Demitido o quê, cara? A gente só está constatando uma verdade, pô. Isso daqui é uma informação válida, tá? Uma informação verídica. Os senhores podem fazer a pesquisa aí, se de fato é essa informação. Por aqui, 5x5 no marcador. O Crimson pega a eliminação do primeiro. Cai também o Henrique. 6x5, o Fnatic. 6x5 para a equipe da Fnatic. Virou e a gente não teve planta C4. Hum, vacilou um ensaio. Timing injusto para ele. Aqui estou de volta, Napa. Beleza. Tem ratões invasores de quarto, estou de volta. Tá bom. A propósito, o Thor chegou, tá? 7x5 por aqui, 3v3. Olha, um round, pelo que eu estou vendo no Minimap aqui, Napa. Tem um jogador na base TR, o número 7, o Crimson. Está avançando. Ele tem um posicionamento extremamente forte. Alguém tem que fazer isso. Desconfia, Exit. Desconfia. Perfeito ali. O Exit na movimentação, 3x2. O Bumbsite dá livre nesse momento. E a C4 ainda sem tanta definição de jogo. Uma situação aqui de marcação feita pelo meio, por parte de um dos jogadores. O Turtel... Ah, não. Que isso? Bom, agora passagem pela varanda. Eliminação ali para cima do jogador. Mezzi na situação de round. 30 segundos. O Henrique entrou no bombe. O Nícodo está por ali trazendo de volta. Meu amigo, ele tem uma WP nas mãos, tá? Só para constar ele não fazer um round forçado. Ele tem uma Alpe. Duas que eu digo já para ele. C4 colocada no solo dentro do Bumbsite. Dá no momento um V1 Exit contra Nícodo. E o Exit que recuou para a região do fundo. O Nícodo tem uma smoke ali para trabalhar. Tem a sequência de round agora com a abertura para cima da região da ligação. Por enquanto não acha ninguém. O Nícodo agora vai tentar talvez fechar ali o posturamento com a smoke. que na abertura feita pelo Exit ele vai pegar o jogador totalmente de lado. 7 a 6. 7 a 6. Dando sequência aqui na inscrição no canal da Gaules TV. E para o Carlão apaixonado. O Fascher pegou primeiro. O Exit devolve. Por que ele não plantou e ficou cravado esperando o trabalho dos adversários? Porque ele queria jogar o 1v1. Ele não tinha muita escolha. Estava com a vida baixa. Se ele pega ali, por exemplo, o Fascher rotacionando pela base CT e ganha o 1v1 contra o Fascher, ele jogava só contra a WP do Nícodo. Talvez esse tenha sido o pensamento do Turtle. O problema para ele é que assim que ele abriu o pixel para a base CT, quem estava lá era o AWP. E não o jogador que estava de AK. E o Nícodo desgastou bastante o tempo também. Ele não precisou avançar tanto. Tinha tempo com essa C4 e tudo mais. 3v3 aqui, amarelo. Situação para a entrada do bombsite da A tem que desconfiar das costas. O fanático sempre faz esses avanços. É, e vai pegar. Vai para o Nícodo. O Fascher racha ali. O primeiro jogador. A C4 vai sendo colocada no solo. A eliminação feita para cima de três adversários. Uma execução com o Messi. E o Clips tendo o Smokes. Flashbang também nas mãos do Messi por ali. O Nícodo é o primeiro jogador do contato. Ele vai partir para cima. O Moisite foi eliminado dentro do round. Agora, nessa execução, o Insane avançou para dentro. Tem ali um pinção de abertura. Com a C4 sendo colocada no solo. Ele faz a tentativa de eliminação e cai nas mãos do Nícodo. O Clips que tem um baita cover agora para o seu companheiro de equipe. Na volta chega também o Turtle por aqui próximo ao templo. A Fnatic domina o bombe. Planta C4. E se coloca agora na vantagem numérica, inclusive. Porque o BRNZ não trouxe de volta duas vezes. Caiu agora na sequência. Nas mãos do Roy. Que vai segurando espaço por aqui. Enquanto o Turtle não consegue eliminações. E agora pega dele enquanto o Henrique finaliza o segundo jogador. E o Clips está sozinho. C4 clicada. Vai acontecendo o defuso. Na abertura o Clips avisa. Troca ativos. É eliminado. O ponto por aqui, Napa. Tem defuso? Eu não vi. Não vi. Não tem. Aí o ponto é da Fnatic. Tem jogador fazendo abertura pela região do fundo. O dispara Zolando. O Zic foi punido na Molotov. Não conseguiu sair da zona de contato. Passou atrás da Smoke também por ali. Mais um jogador brasileiro. O Turtle se aproxima também do bombsite. Mais uma Molotov que não encaixa. Continua agora. Roy no seu avanço. Essa 4 não foi colocada no solo. 4 contra 4. A movimentação agora. Eliminado também o Insane com o Turtle. Estão trazendo de futa. Terceira Molotov. Enquanto o Henrique pega a eliminação dele. E o Nícolos devolve para cima do BRN. Os dois jogadores. Vem pela região do fundo. O Turtle faz a abertura. Pega o disparo e finaliza o round. C7. Fazendo a vista atrás da Smoke. Não tem ainda entrada concluída. Smoke agora com o flashbang. Na abertura o Turtle fica cego. Mas sendo punido na sequência também junto ao BRN. Que caiu. O Henrique agora dentro. O tenta atrás da gente. Volta eliminado. Coexite pego pelo Climbo. De lado. E 14 a 7 no marcador. Não teve desconfiança do Climbs. O bombe da B caiu rápido demais. E o Insane tem que guardar essa M4 a 1. Para a sequência de jogo. A não ser que ele queira executar um milagre, amarelo. É agora. Já foi avistado. É. O problema é que são três jogadores, né? É. Saiu. Saiu. Agora saiu. 14 a 7. Aí a equipe do MIBR perdeu. Perdeu a leitura, né, amarelo. Porque querendo ou não. Sempre tem um jogador costas. Sempre está fazendo um trabalho. Costas. A equipe da Fnatic. É bem difícil de identificar isso. Porque as primeiras vezes que veio esse jogador costas. Foi mais pegando a rotação. E pegando um bombe livre. Então, com essa eliminação do Krims. Vamos tentar puxar agora. Essa rotação brasileira. Só que os dois jogadores que estão meio quadrado. Podem debater esse 2v2 aqui dentro do bombe da A. É, vai ter que ser dentro do bombe da A, né, pô. E tem que ser aí. Vê a C4 passando. Fica preso. O Krims pega o primeiro. Pega o segundo. Henrique caiu do outro lado. Não tem plano de acontecer no Krims. O Krims é eliminado. 15 a 7 no marcador. E o Krims de novo. Vai ele e Krims. E vem pelas costas para manter esse corte em rotação. Aqui acabou, né? Aqui foi. Aqui acabou. Já caíram 3 jogadores. Insane devolve junto ao Tertoli. Conseguiram mais uma eliminação. 3 contra 2. Não tem kit defesa nas mãos dos jogadores brasileiros. E a C4 foi colocada no solo. De maneira extremamente rápida. Insane e exite agora para a sequência de round. Os dois jogadores pela varanda. O primeiro traz de volta a eliminação. O Fascher coloca em 2v2. Porém, o Fascher viu dois jogadores. Ele sabe ali da dupla brasileira. E vem pela região da rampa. Na abertura de Pixel. Troca tiros aqui com o primeiro adversário. O Roy foi punido, mas não eliminado. O HE feita para cima da equipe brasileira. Com passagem para dentro do bombe. Roy fazendo a abertura. Pega o primeiro. Agora na volta o Exit vai sendo punido. Eliminado. Está dentro da A também. O Tertoli agora vai na busca de informação. Ele dá um disparo por ali. Tentou a eliminação rápida. Agora sim conquista o espaço. E eliminação para cima do Messi. Não viu a C4, o Tertoli. Está rotacionando a equipe da Fnatic dentro do bombsite. Já com dois jogadores ali pelo fundo. Quem faz a marcação é o Exit. Ele está sem HP. Foi eliminado pelo Roy. Colocando a situação de jogo em 3v3. E o Tertoli viu a C4 passando para o caminhão. Tem o Roy avançado no banco. Troca tiros aqui com o Henrique. Ele se posiciona e finaliza o primeiro adversário. Agora ganha espaço insano por aqui. Fica preso no meio de três jogadores. Leva o primeiro. Tem ali o trabalho de redomínio de setor no 2x2. Com uma C4 clicada. E ele Insane dando cover. Pegou a bate para cima do primeiro. Vai defusando direto a C4. Enquanto o Roy ganha espaço por aqui na movimentação pela lixeira. Fica preso na marcação. Não consegue a eliminação do brasileiro. Insane finaliza. 1x0 o MIBR. 1x0 para a equipe do MIBR. Começamos bem, Amarelo. Insane brilhando no round. Cismou com ela o Caminamã. C4 colocada no solo. Marcação ali do Fascher. Isso está imaginando já o jogador que esteja nesse pezinho. Enquanto isso, Exit faz o avanço pela região das costas. Continua o trabalho de tentativa de retenção. Eliminação do Recones para cima do primeiro. Tanto foi eliminado na sequência. Insane parte para cima agora. Trabalhando. O Insane pegando uma eliminação. Caiu Insane por aqui. Traz de volta. Bernizan. Bernizan mais uma para cima. Do Filmes que fica sozinho. Está escutado. Do jogador estando atacado. Henrique. Irminando mais um adversário. Não tem tempo de defuso. Exit agora. O Exit passa e traz de volta. Ponto da equipe da Fnatic. Na passagem para o Bomb. A C4 vai sendo duplicada. Ele Insane avista e finaliza o Turtle agora com o Fascher da Zeno de volta. Sete segundos. C4 recuperada. Não sei. Isso vai ser no limite, hein? O clutch acontece. Boa! Do Brasileiro contra a 2. Da região da água e foi visto pelo jogador do MBR. Meu Deus. O Messi achou Insane por aqui. Dentro do Bomb. E traz de esmulta. O jogador sendo eliminado pelo Roy. Agora na sequência de round. 3 contra 3. Se movimenta por aqui. O BR. Não é colocada no solo. O Roy achou mais uma aqui. O Nico nos finaliza. Henrique parte para cima. Joga um contra um. Exit contra Roy. Dentro do Bomb. Exit vê o jogador adversário. Parte agora para o ataque. Se movimentando por ali. Sendo eliminado. 5 a 2 no marcador. 5 a 2. A contra-resposta. Avançando por esse setor. Enquanto tem um quarto jogador pela ligação. O Messi agora faz a marcação do primeiro adversário. Pega a eliminação do Henrique. Na volta. Vem também pelas costas do Fasher. Trazendo a eliminação. Fesite por aqui com Insane. Pegando mais um abate para a equipe brasileira. Trabalho de movimentação pela região do fundo. Eliminação do Clims por ali de novo. Pegando o BR Nizan. Continua o Insane marcando pela rua. Ele vê o primeiro. Pega o primeiro. Pega o segundo. C4. Fica pelo caminho. 20 segundos instantes. Ele e Insane defendendo contra dois jogadores. Foi feita pelo primeiro. Terceira dele no round. Parte agora para cima do último vivo. Que é o Nico. Doce dentro do Bombsite. Dois contra um. E o Insane já tem quatro kills no round. Esse quatro foi clicada. Não foi colocada no solo. Insane parte de casa. Está dentro do Bombsite. E aí um jogador marcando o Bombsite também. Três jogadores descendo o liga. Uma proposta aqui. Talvez uma escolha do MIBR. Imaginando o Bombsite dar sendo atacado. O Roy vai fazendo corte de rotação por aqui. Os jogadores ganham espaço. Exite fez barulho na queda. Enquanto o Henrique vende a WP também dentro do round. Tentou o primeiro disparo. Foi eliminado pelo Crimson. Ficou difícil. Brasileira. Temos um 7x4 no marcador por aqui. 7x4. De novo. O sistema que não força. E não deixa fortalecido esse Bombsite da B. Aí deixa um turno. Sozinho. Na região ali da Madeira. Madeira e Sapão. Para pegar o avanço em bloco da equipe da Fnatic. Errou na leitura do MIBR. Errou. Beleza. BR e Nizan. Errou na disposição ali do posicionamento dos jogadores. O ponto fica com a Fnatic. Porque 7x4 não jogou legal esse round. Antes que falem que eu sou reitor do BT. Adoro o conteúdo que o BT produz. E parabéns. Celesta do BT que tirou a bestia. Lá da Blast. Exatamente. No Open da Blast. Exatamente. Por aqui. 5x4. Aliás 4x3. Round extremamente rápido da equipe da Fnatic. Para dentro do Bombsite da B. Tem agora Smoke ali para o cimento. O Crimson faz barulho na descida. Enquanto o Fascher também está na movimentação pela água. Abertura de Pixel aqui para cima do Crimson. Troca tiros com o BRNZ. Eliminado. O Fascher traz de volta dentro do round. E também o Henrique eliminados. Olha aí. O Fascher vai pegar o Henrique totalmente de lado. O Henrique tem ali o Pixel para ser eliminado. O Messi agora sim se espota dentro do round. Dentro do Bombsite o Henrique sofre os disparos. Vai sendo eliminado pelo Fascher com a C4. Olha. Aí uma marcação tripla. Dois jogadores. Um banheiro, um vestiário e um olhando fundo. Ninguém olhando rua. Bom, aqui é 9x6 de novo. Repete a dose do 9x6 aqui. E a equipe da Fnatic que fez também no mapa da Ancentinapa. 9x6. Vamos de intervalo. O BRNZ se aproxima pela ligação. Jogadores ganhando espaço para dentro do Bombsite. Pela região do Sapão. E a Fnatic que tem esses dois jogadores marcando o cimento. Vai trabalhar aí. Não se tem mal o BRNZ. Ele viu o adversário. Pegou o primeiro. Caiu na sequência. O Nico dos trouxe de volta aqui na marcação pelo cimento. Foi visto pela Insane. A C4 vai sendo colocada no solo no 4x4. Enquanto o Nico dos parte para cima. Pegando também o Exit dentro do round. Balas ali para cima do terceiro jogador que é o Henrique. Tenta tirar essa desvantagem numérica aqui brasileira. E o Nico dos vai punindo jogadores. Napa pega mais uma eliminação. Tanto agora desconto da eliminação. Deixando o HS também para cima do faixa com a eliminação. Feita na sequência. Defuse acontecendo direto. São 10 segundos. Parou ali o Médio. Agora troca tiros. Henrique está sozinho. Fica de novo o Médio. O Henrique vai partindo para cima e vai sendo eliminado. 10x6 por aqui. Entrada agora do MIBR. Com execução de granadas para o bom site. A marcação do Nico dos agora é mais alta. Ele fica de costas e pega o Tartum na entrada da liga. O Primo derruba também o Berthana. Volta em... Ah, Nico dos. Traz de volta ali o Exit para cima. Do Bézio se movimenta enquanto o Henrique perdeu a conexão com o disparo. Grave para o risco também dentro do round. Ganha espaço no banco. C4. Pode ser colocada no solo. O Henrique faz ali a marcação. Tem um jogador vindo perto do fundo. Ele quer... O complicado é esse cara aí. É o Roy que está vindo na região do fundo. Tem que desconfiar. Tem que tentar imaginar que tem jogador pegando esse tipo de avanço. O Henrique fica dentro do bombe preso. Agora, sem saída por parte da equipe brasileira. Marcação feita pelo Roy. Ele pega o Brasil do primeiro. Dá disparos. Fica sozinho agora. Exit contra três jogadores. Derrubando o forte do jogador brasileiro. 11x9 por aqui. 11x9. A equipe da Fanatic sempre trabalha. Marcação feita pelo Nico dos de AWP ali na região. O sapão. O turtão não dá cara pra ele. Vai dando bracinho ali pra ver se pega informação. Foi visto. Eliminado o Nico dos agora na sequência de round. Flash bang pra cima do sapão. O turtão... Meu Deus do céu! O turtão pra cima do Chris. Isso é maravilhoso. Duas kills pro tartaruga. Enquanto três jogadores ali trabalhando a região da rua. C4 ainda bem distante da movimentação. Olha, por aqui é isso, cara. Tem que fazer ali a reza brava, viu? O Dark Space VRP mandou. Não cair em movimentação. Mais livrinhos do Messi. Olha o turtão aí. Amém. Né? Tem que mandar essa daí. Peraí, ô Anjo. Provavelmente você foi ali na residência errada pra entrega da mercadoria, tá? O Messi aqui pega fogo com faixa de 300 de volta. Henrique finaliza. 11x10 no marcador. Tá aí, amarelo. Um round que a equipe do MIBR ganhou a primeira eliminação. É, a coxinha vem RGB, pô. Mas aí depois a RGB é decorativo. Você tem que tirar e você come a coxinha, entendeu? Mas vem com mais FPS nela. Toma. O Messi aqui foi pego pelo turtão. Insane marca a rotação pelo cimento. Um eliminado de cada lado. Insane finaliza também o Christian Cream dentro do round. Temos um 12x11 pra equipe do MIBR. Quem é, Lea? A Lea tá aí, ó. Mandar um salve aí pro time em todos, né? Tamo junto aí. Equipe nunca, mas... Não tem condição. Não tem condição. É a mínima condição. E virou, hein, amarelo? Virou, virou. E sabe o que tá acontecendo aqui também dentro dessa partida? Que a gente precisa ressaltar, Napa, né? É meu ponto de vista. Turtle. Muitas vezes fazendo abertura de pixel e ganhando. Fazendo um trabalho de possível entrada no bombe. O Exit prepara uma primeira flashbang. Espera o jogador se posicionar. E agora sim ele arremessa a flashbang pra abertura da eliminação do clima. Na sequência de round caiu também. O BRNZ totalmente segue o faixa. Consegue a eliminação na volta. Continua o ataque do lado da entrada do seu pão. E tem um 3x12 na tela favorável à equipe que defende a equipe da Fnatic, Napa. É, o problema todo é que a equipe do MIBR se propõe a fazer um round hiper rápido, né? E aí o round anterior era um round que foi econômico. A Fnatic investiu no bombsite da A fazendo aquele famoso 50x50 com a M4A1S que tinha. Que tinha disposição ainda. Aí, no round seguinte, o MIBR não pode se propor a fazer um round hiper rápido. Porque sabe que vai ter uma marcação contida. Porque os jogadores da equipe da Fnatic, no round anterior, se eu não me engano, perderam apenas 2 jogadores. Se foi isso, foram 2 jogadores eliminados. E sobrou muito equipamento pra equipe da Fnatic. Com o dinheiro da vitória do round, não podia fazer esse round aqui desestruturado. Volto a falar a mesma coisa daquele round que a gente perdeu. Na Ancient amarelo, 13x12, a gente tem um round que a leitura... É, momento de jogo aqui da Fnatic interessante. Marcação de novo, tripla pela região do cimento ali do bombsite da B. Tem um quarto jogador também na contenção pra ali. Na abertura de... Ah, o Krim 6, a abertura de pixel. Pegou o Tertão na sequência de round. Na volta pelo redondo, também o Exit eliminado. Fica preso na Molotov. O MIBR Nizan se impõe o seu posicionamento, enquanto o Henrique é eliminado na sequência de round. E aí o MBR, Napa, que cai de novo. Vai para um 14x12, a equipe da Fnatic. Muito provavelmente... Ficou ruim agora pra equipe brasileira. Por quê? Deu ruim pro Drake Mist, hein, Napa? Deu ruim, deu ruim. Deu ruim total. Ainda tem jogo pela frente. Com o Flash bem... Eita, a Molotov ficou ruim ali, hein? Na abertura de pixel, ele leva o primeiro. Ganha espaço, leva o segundo. Na sequência, vem também o Roy trazendo de volta. Com o Messi finalizando mais um adversário. Por aqui, Napa. 16x12, vai ser o placar da partida. O Fasher vem pra cima com tudo, dá os straights, troca tiros ali. O Tertão tentando pegar a eliminação. 20 segundos de round. O ponto vai ficar pra Fnatic. Vence a partida a equipe da Fnatic contra o MIBR. E aí, a gente vai ter o quê na sequência? Uma Outsiders contra a Fnatic, acho que no dia de amanhã, provavelmente. E MIBR contra IHC. 8h30 da manhã, no dia de amanhã. É isso. Aqui, não teve muito debate. Esse final, o MIBR ainda apertou bastante a partida. E aí, a gente vai ter o quê na sequência.